A Revolução Contábil pode parecer a luta pelo poder entre os ativos e os passivos. Mas longe disso, a Revolução Contábil nasceu aqui, ainda na década de 60. Nós fomos estudar no exterior as melhores filosofias e conceituações do ensino da contabilidade para os recém-ingressantes e mudamos radicalmente a forma metodológica de ensinar contabilidade, tornando muito mais interessante para os alunos que ingressavam na faculdade. A publicação do livro Contabilidade Introdutória, em 1970, foi o germem da Revolução. Quase que um manifesto, o livro trouxe à luz uma nova forma de pensar a contabilidade. Quando nós escrevemos o livro, ele primeiro foi feito em forma de apostila, depois em forma de livro. A primeira edição foi de 71. A gente não esperava, mas se transformou num tremendo best-seller. Com certeza vendeu mais de um milhão de exemplares desde aquela época. Em 1974, os idealizadores do movimento promoveram uma expansão. E a Revolução Contábil tornou-se também uma revolução atuarial e financeira. Com a criação da Fipecaf, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. A Fipecaf nasceu com os seguintes objetivos. Promover cursos, simpósios, seminários, conferências e pesquisa. Organizar e implementar cursos de pós-graduação. Divulgar o conhecimento através de publicações e monografias. A Fipecaf conseguiu um convênio com o Banco Central para administrar cursos e treinar aqueles que estavam ingressando como funcionários naquela instituição. Com a Lei da Sociedade por Ações, a CVM, que conhecia muito bem o que nós sabíamos a respeito da contabilidade norte-americana, e a nova lei estava dirigida para esta orientação, nos procura para darmos curso, difundirmos a lei e escrevermos o Manual de Contabilidade da Sociedade por Ações. E a Fipecaf fez história. Já em 1975, lançou o curso de Auditoria Geral Aplicada ao Mercado de Capitais, logo em seguida, o curso de Contabilidade Tributária e não parou mais. Tornou-se referência, promoveu parcerias, publicou best-sellers, lançou cursos com formatos inovadores e internacionalizou-se. A revolução contábil que a Fipecaf vem promovendo desde a sua fundação, implicou mais recentemente em passos rumo a abraçar conhecimentos internacionais, dominá-los e trazer para os seus alunos regulares e os alunos dos cursos de MBA. E com isso, logrou colocar um dos seus pesquisadores presidindo o Conselho Consultivo de Normas do IASB em Londres. Já na década de 90, a Fipecaf deu um grande salto para o futuro com a criação dos cursos de MBA, inaugurando uma nova cultura contábil, atuarial e financeira. Ainda na mesma década, aconteceu a parceria firmada com a revista Exame, para o gerenciamento de informações do Anuário Melhores e Maiores. Depois, veio o prêmio Transparência, fruto de parcerias da Fipecaf com a Anefac e a Serasa. A partir de linhas avançadas de pesquisa, a Fipecaf elabora programas de MBA em company curta duração e utiliza tecnologias de ponta nos cursos e-learning. Com a implementação de projetos de educação online, mais especificamente o projeto e-learning, onde ações como um uso mais consciente da tecnologia, um material didático de primeira qualidade, um foco centrado no aluno, estimula a troca de experiência e a colaboração entre os participantes, a própria postura ativa de aprendizagem e o fator humano, ou seja, a equipe, o corpo docente e discente, esses elementos todos têm feito com que haja de forma efetiva esse aparelhamento da Fipecaf para o futuro que começa hoje. A Fipecaf, desde a sua criação, 1º de agosto de 1974, como órgão de apoio ao Departamento de Contabilidade e atuária da FEA USP, vem liderando as pesquisas e a difusão dos conhecimentos nessas áreas, com o apoio dos professores do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA USP. A revolução, a nova cultura contábil, atuarial e financeira, começou aqui, continua aqui e, pelo jeito, não tem data para terminar. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti